Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, é com grande alegria que eu retomo essa nossa série da conversa com o meu povo, que me dá a oportunidade de ter este contato direto com os meus irmãos e minhas irmãs, através das perguntas que são enviadas e os temas que nós escolhemos para tratar. Durante esse período em torno da Assembleia dos Bispos, eu fui muito ajudado pelo Padre André Teles e depois, nesses últimos dias, por dificuldades de saúde e foi difícil retomar justamente porque o problema que tive era ligado à minha voz e agora, graças a Deus, ela é retomada pouco a pouco com tranquilidade. Então eu agradeço justamente a você a paciência, a oportunidade para nós estarmos juntos e tratarmos das realidades de nossa igreja. A igreja precisa estar presente em todos os ambientes. Se nós imaginarmos um grande lago e você joga uma pedra imensa dentro deste lago, você verá que as ondas se formam mais altas em torno daquela pedra, ou se fizermos a imagem atravessando o rio ou a nossa baía do Guajará, atravessando com os barcos, a passagem dos barcos forma aquelas ondas. Mais adiante, essas ondas são medianas. E mais adiante ainda, chegando perto das margens, elas são menores. Nós não podemos ficar satisfeitos pensando naqueles que já estão no centro e dizer que coisa boa que já estão perto de nós. Precisamos chegar àqueles que estão mais distantes, a expressão que o Papa Francisco gosta de usar, aqueles que estão nas periferias, periferias geográficas e periferias existenciais. E aí, o programa que a igreja precisa assumir é sempre uma igreja em saída. Não posso esperar que as pessoas venham a nós, mas preciso descobrir as formas de ir aonde as pessoas se encontram, onde elas estão com suas interrogações, suas dificuldades, seus problemas e todas as dificuldades que elas têm pela vida fora. E a igreja precisa ir até lá. Nós temos algumas pastorais, que são as pastorais que cuidam das pessoas que estão ali mais próximas da igreja. Tivemos agora uma Assembleia dos Bispos tratando da iniciação cristã, um processo importantíssimo que está praticamente revolucionando toda a catequese para levar as pessoas a uma vida intensa, uma iniciação à vida de igreja através deste processo de iniciação cristã. É um caminho que nós estamos percorrendo e é muito importante. Mas nós temos também algumas pastorais que eu chamaria de pastorais de ponta. Eu acompanhei a abertura realizada ontem da Semana do Encarcerado. Todos os anos, nossa Arquidiocese dedica um período a tratar deste assunto delicado que é a pastoral carcerária. No domingo, eu celebrei a Santa Missa com as Crismas na Missão Belém e lá eu encontrava aquelas quase 200 pessoas que foram recolhidas, gente que morava na rua. É uma pastoral de ponta. Se eu penso na Fazenda da Esperança, as pessoas que nós recebemos são homens que já perderam tudo na vida, não tem mais nada a perder. Estamos com a Fazenda da Esperança cheia, precisamos construir mais casas justamente porque somos muito procurados. nós temos pastorais exigentes, como por exemplo a pastoral da AIDS. Nós temos pastorais que tocam em uma população importantíssima, mas muitas vezes, graças a Deus nós estamos agindo de uma forma diferente para aproximar pessoas que moram na área ribeirinha. Nós temos trabalhos pastorais que tem que tocar em assuntos conflitivos, como a situação da política, da segurança, o problema da violência. A igreja não pode se omitir. E eu pergunto, será que nós já atingimos a todos? Não. De vez em quando, alguém manda uma pergunta dizendo assim, Por que a igreja não chegou a tal ou qual ambiente? Eu gosto de dizer, porque ainda não conseguimos chegar, mas não excluímos de forma alguma qualquer pessoa ou qualquer situação da nossa atenção pastoral. E quando digo nossa atenção pastoral, não é apenas do bispo ou dos padres, mas é a atenção pastoral que diz respeito a todos nós como cristãos que adquirimos uma sensibilidade especial para a dimensão da caridade. Qualquer pastoral da igreja quer ser o exercício da presença de Jesus, o bom pastor que cuida do seu rebanho. Até que ele volte, nosso Senhor entregou a responsabilidade do cuidado das ovelhas a todos nós que somos cristãos, aos pastores visíveis, mas a todos os cristãos que assumem as suas responsabilidades no cuidado da igreja, no cuidado de cada porção, especialmente as pessoas que sofrem mais, que passam maiores dificuldades. Como lhes dizia, durante esta semana nós estamos celebrando a semana do encarcerado, a abertura que aconteceu ontem, a Santa Missa que será celebrada na próxima sexta-feira na Basílica de Nazaré, atividades nas universidades que acontecerão na próxima semana. Então, é um tempo muito intenso de sensibilização para esta realidade. Em 1997, realizou-se no Brasil uma campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Encarcerados, com o lema Cristo Liberta das Prisões. E ali foi incentivado o trabalho junto dos encarcerados, pastoral carcerária que já existia, aliás, é bom recordar que a nossa arquidiocese tem uma presença apostólica na coordenação do diácono Ademir Silva, nós temos uma presença em todos os centros penais da região da nossa arquidiocese de Belém, dos cinco municípios de nossa arquidiocese. Uma presença semanal e vocês vão pensar o como é exigente essa presença, porque ela coloca em prática uma das obras de misericórdia de grande seriedade e de grande significação, que é visitar os presos. Nem todas as pessoas se sentem em condições de fazer esse trabalho de visita aos presos, mas nós temos muitas pessoas vocacionadas mesmo, chamadas por Deus a dar essa presença em nome da igreja nas nossas prisões. Nós temos alguns horizontes, o trabalho chamado da prevenção primária, o trabalho de implantação de políticas públicas, incentivar a sociedade para criar estas políticas públicas que construam efetivamente uma cultura de paz. e aí a pastoral carcerária quer ajudar a promoção dos direitos humanos, também junto à comunidade carcerária. E aí entra um segundo nível, primeiro uma cultura de paz que começa fora da prisão, depois nós entramos na pastoral carcerária, que é um desafio imenso. Nós temos uma população carcerária muito significativa no nosso estado, as condições não são boas, nós precisamos encontrar soluções e aqui precisamos, mesmo antes de que essas soluções apareçam, nós precisamos estimular dentro das comunidades carcerárias a educação, a saúde, o lazer para os irmãos apenados. É aquilo que nós chamamos de prevenção secundária. E depois o terceiro nível, o nosso desejo que é a chamada prevenção terciária, convergindo gradativamente para a saída das pessoas do sistema prisional. Nós assumimos um lema na semana do encarcerado neste ano que é desafiador, por um mundo sem grades por grades mais humanas. Que bom se não houvesse criminalidade, que bom se as pessoas não cometessem delitos, mas nós sabemos como é a realidade humana, como é o mistério do pecado, como é a fraqueza das pessoas. Cabe a nós então ir ao encontro dessas pessoas e fazer o possível para que as grades sejam mais humanas. Quando visito as penitenciárias e Dona Ineu fazemos isso todos os anos, especialmente antes do sírio, nós visitamos as penitenciárias e ali nos encontramos com os presos. Gosto de repetir junto com eles uma expressão. Eu não tenho autoridade para tirá-los da grade para cá, mas eu trago alguma coisa que passa além da grade, a força da palavra de Deus, da graça de nosso Senhor. Essa realidade vai além das grades. Ontem, quando a gente encontrava o grupo de canto do Centro de Recuperação Feminino chamado Timbres, essas meninas que cantam neste coral magnífico e eu gosto muito de encontrá-las e todas as vezes que as vejo manifestam uma alegria grande porque elas cantavam uma música fabulosa ontem que era a música ainda da campanha da fraternidade a respeito da pastoral carcerária e com muita harmonia, com muita beleza para nós percebermos que dentro do coração das pessoas existe o bem. não é que você apenas vai pensar eu vou levar o bem ao coração das pessoas esse bem já está plantado ali porque o Espírito Santo de Deus age no coração de todas as pessoas pode ser o doente pode ser o encarcerado pode ser qualquer pessoa aquelas que nós nem imaginamos muitas vezes revelam tesouros fabulosos que foram plantados pelo próprio Deus o que que nós queremos trabalhar é o nosso esforço colocar numa ótica cristã e consequentemente humanista todo o trabalho junto das pessoas que estão presas também temos como objetivo o desencarceramento a redução da população carcerária é claro que os legisladores as pessoas que estão no poder judicial na polícia e daí por diante tem os seus princípios as suas normas mas nós em diálogo com essas pessoas precisamos ajudar precisamos trabalhar para que haja uma política penitenciária voltada para o resgate da dimensão da dignidade moral social e cristã da comunidade carcerária e aí também os apenados egressos aqueles que saem das prisões e que tantas vezes encontram dificuldades para descobrir os postos de trabalho e aí nós temos que ir atrás de ações ressocializadoras dentro e fora dos presídios aqui precisamos elogiar quando os responsáveis pelo sistema penal ou pela justiça trabalham para que nós atribuamos penas alternativas às pessoas e também os indultos que muitas vezes bem aplicados segundo a lei e com sabedoria podem servir para esse processo de desencarceramento progressivo a arquidiocese de Belém através dessa iniciativa espera contribuir para que as autoridades e os segmentos e ações voltadas para a prática dos direitos humanos se sintam estimulados e nós queremos uma participação efetiva de toda a sociedade inclusive da iniciativa privada parceiros nessa cultura de paz que estamos desejosos de construir esse é um esforço que nós estamos fazendo e contamos com a sensibilidade com a participação de toda a sociedade e especialmente é claro dos nossos fiéis cristãos eu peço as orações de todos para as atividades que são realizadas em torno desta semana do encarcerado caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã todos nós de uma forma ou outra participamos nesse último final de semana das comemorações de Nossa Senhora de Fátima quem teve a graça de acompanhar a celebração de Fátima que a nossa televisão transmitiu com a presença do Papa Francisco em Fátima Portugal quando ele celebrou a Santa Missa e fez a canonização de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marta certamente todos ficaram muito impressionados a certa altura o Papa se referiu a uma experiência de revelação tida por Jacinta Marto uma criança aliás são dois santos crianças e ela a certa altura e quem contava era a Irmã Lúcia em suas cartas a certa altura ela dizia que via uma imensa multidão atrás do Santo Padre e as pessoas que ajudavam o Papa a rezar o Papa Francisco tomou posse dessa palavra tomou posse daquilo que ele considerou uma profecia voltado para aquela imensa multidão presente ali no Santuário de Fátima ele disse eu agradeço porque vocês vieram comigo porque vocês me seguiram para rezar comigo e para rezar por mim ali se concretizava uma visão profética tida por uma criança lá em 1917 foi impressionante ver aquilo ali depois quando o Papa descrevia o perfil dos dois santos um menino e uma menina quando colocava em relevo a infância a criançada que pode viver na santidade quando provocava a nossa geração de adultos para a necessidade de estimular as crianças à santidade a vinda de oração foi efetivamente um dia muito significativo para todos nós o que aconteceu aqui entre nós no dia 12 de maio eu celebrei a Santa Missa em Nossa Senhora de Fátima em Coraci uma grande celebração e depois houve a carreata levando a imagem para a paróquia de São João Batista em Nossa Senhora das Graças de onde saiu a posição no dia 13 lá para Icuaraci e aqui no nosso centro de cidade com uma repercussão nacional de grande significado tivemos a Santa Missa no dia 13 de maio dia de comemoração do centenário das aparições de Fátima dia de comemoração dos 50 anos de criação da paróquia Nossa Senhora de Fátima a Missa foi na Basílica Santuário e depois da Santa Missa aquela imensa multidão de mais de 200 mil pessoas fazendo a procissão luminosa a procissão das velas que marca cada ano a nossa cidade nesse período eu quero louvar a Deus junto com vocês quero louvar a Deus justamente pela preciosidade da devoção mariana que é sustentáculo na nossa vida de fé aqui em Belém em toda a nossa região do estado do Pará Deus seja louvado por essas realidades que nós experimentamos nesses dias vamos às perguntas agora depois deste período em que não me era possível fazer o programa agora retomamos também as perguntas que as pessoas nos enviam Alessandro Silva da paróquia São João Batista por que os mandamentos da lei de Deus na Bíblia estão de um jeito e o que nós aprendemos aprendemos está de outro jeito Alessandro para responder a sua pergunta eu gostaria de lhe dizer por exemplo lá na minha casa eu tenho várias traduções da Sagrada Escritura porque nós temos a tradução usada pelos evangélicos eu tenho um velho exemplar tenho a tradução feita pela editora Ave Maria temos a tradução da Bíblia de Jerusalém temos a tradução feita na linguagem de hoje eu tenho a tradução da Bíblia para o francês para o espanhol para o latim para o inglês e daí por diante se você confrontar qualquer parte qualquer perícope você perceberá que de acordo com a sensibilidade do tradutor as coisas foram feitas de uma forma ou de outra podem mudar algumas palavras no entanto o sentido é o mesmo quando você faz uma tradução da Bíblia numa linguagem mais popular a edição pastoral ela adquiriu certas liberdades para facilitar as pessoas o contato com a palavra de Deus e aí vale para os mandamentos nós temos tradicionalmente chamamos duas tábuas a primeira tábua são os mandamentos que dizem respeito a Deus amar a Deus sobre todas as coisas não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia do Senhor ora quando eu falo de guardar o dia do Senhor eu posso falar de guardar os domingos e festa de guarda posso quando eu vou falar de não tomar o nome de Deus em vão então eu posso expressar de uma outra forma no entanto o conteúdo é o mesmo depois a segunda tábua os mandamentos que dizem respeito ao próximo então você tem o mandamento do amor ao pai e a mãe depois você tem o mandamento respeito à vida da castidade da verdade de respeitar o que é dos outros e daí por diante quando você vai encontrar um mandamento que diz assim não cobiçar a mulher do próximo então uma pessoa que não é um homem que é uma mulher vai dizer assim bom esse mandamento não é para mim é bom nós sabemos que não é assim e vale para o homem e vale para a mulher então a formulação ela pode ter pequenas diferenças no entanto essa formulação traz o mesmo conteúdo tradução adaptação a compreensão das pessoas mas o mesmo conteúdo dos mandamentos Edson Souza que mora na pedreira pergunta no que consiste a temática mariologia quando nós estudamos a teologia nós temos um tratado que fala da trindade Deus uno e trino depois nós temos um tratado que trata de cristologia quer dizer o estudo do mistério de Cristo temos um outro tratado que trata da eclesiologia quer dizer a igreja tem um outro tratado que se chama escatologia quer dizer a doutrina das últimas realidades da destinação universal da realidade humana e temos um tratado chamado mariologia a luz de Cristo se estuda qual é a missão qual é a tarefa que Nossa Senhora Virgem Maria teve e tem no coração da igreja então mariologia estuda todas as coisas que dizem respeito a Nossa Senhora a Virgem Maria Ailton Costa é certo um padre fazer a sua homilia sentado o sacerdote pode fazer a homilia sentado pode fazer a homilia em pé muitas vezes às vezes por cansaço ou por situações de saúde muitas vezes eu faço a homilia assentado quantas vezes o bispo faz a homilia assentado em sua cátedra cátedra quer dizer o lugar do ensinamento próprio do bispo então não há qualquer proibição que o sacerdote por um motivo ou outro às vezes a gente se assenta muitas vezes aconteceu isso comigo eu me assento para fazer a homilia e esta ganha um tom mais coloquial mais próximo das pessoas mais de conversa porque a palavra homilia quer dizer conversa familiar outras vezes eu estou de pé e prego com o báculo nas mãos ou com o microfone ao lado outras vezes não uso o báculo algumas vezes estou com a mitra outras vezes estou somente com o solidel e daí por diante segundo as várias circunstâncias o que vale também para o sacerdote não há qualquer problema que ele faça a homilia estando assentado ou estando de pé é claro se ele vai ficar assentado e não será visto pelas pessoas que estão na assembleia faltaria o bom senso a ele ele deveria estar de pé justamente para ser visto e as pessoas acompanharem com facilidade a sua pregação depende muito das circunstâncias chairo machado da paróquia são francisco de assis do tapanã porque nas igrejas que tem o sacral no presbitério retira-se a eucaristia para um outro lugar talvez a sua pergunta é precisaria de ter uma série uma espécie de uma adaptação direitinho a norma da liturgia pede que sempre que possível cada igreja paroquial tenha uma capela para o santíssimo sacramento um espaço para visita ao santíssimo para adoração para as pessoas estarem ali com mais tranquilidade para a valorização do santíssimo sacramento a hóstia é consagrada o vinho é consagrado depois a hóstia vai para o sacrário e o sacrário tem duas finalidades guardar as hóstias consagradas para a comunhão dos doentes e guardar as hóstias consagradas para o culto eucarístico a tendência é que pouco a pouco as paróquias tenham essa capela do santíssimo sacramento como nós temos por exemplo na nossa catedral temos a capela do santíssimo sacramento outras igrejas tem essa capela com o santíssimo na qual essa capela se torna um lugar mais reservado para a adoração e a santa missa é celebrada no altar principal de cada igreja e depois o santíssimo é recolhido no lugar para o culto eucarístico propriamente dito fora da santa missa mara silva de abaitetuba da paróquia nossa senhora do perpétuo socorro gostaria que falasse a respeito da função dos seminaristas o jovem que é chamado a ser sacerdote tem um longo caminho no mínimo sete anos de formação no mínimo sete a nove anos de formação e a igreja tem uma paciência muito grande para que o jovem seminarista se prepare adequadamente ele tem que ter o tempo de estudo o tempo de oração de exercício pastoral de aprendizado na convivência com as pessoas ele precisa percorrer uma estrada importante de formação daí que o seminarista tem essa função é um jovem que está em preparação para o sacerdócio segundo a etapa em que ele se encontre ele deverá ter atividades correspondentes à fase em que ele segue da sua preparação ao sacerdócio caríssimo irmão caríssima irmã desejo que nós continuemos este diálogo fecundo bonito que o programa conversa com o meu povo nos dá a oportunidade de fazer desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém 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 Tchau.